MÚSICA 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 Ruma ao centenário foi dessa forma que a escola Magalhães de Almeida do povoado São José comemorou o 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. O desfile contou com a presença do prefeito Edifã, da vice-prefeita Graça Clitor, vereadores e secretários. Acompanhe agora como são os desfiles em comemoração do 7 de setembro da escola Magalhães de Almeida do povoado São José na verdade. Acompanhe agora como são os desfiles de Almeida do povoado São José e aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E para nós é uma felicidade É estar aqui hoje no povoado São José Vendo esse desfile Muito organizado E vendo a alegria No rosto de cada morador Eu quero parabenizar A diretora Essa pessoa Que sempre tem se dedicado À frente desta escola E aqui a gente está vendo Grande sucesso A realização também do desfile Aqui na zona rural